Eu tô vendo que vocês estão aí pedindo o hino nacional, mas o hino só pode ser tocado pelo baiano. E com isso, eu aqui falo, viu? Eu vou dar dois minutos para o baiano aparecer, guys. Caso contrário, demitido. Se vocês cuspirem no chão e secar o cuspe, e o baiano não estiver aqui, tá demitido. Ele tá ali, ele tá aqui já. Ele tem medo, ele tem medo do ônibus. Já apareceu. Já apareceu, tem medo, tem medo de ser demitido. Tiveram tempo aí para olhar, estudar, se dar prazo, treinar. O baiano tem conta. Você sente, Ranger, que o Netuno, ele sente falta daquele homem com pegada? Ele sente. Aquele cara que pegava assim, falando... Irmão, tu vai fazer assim. Vem, seu safado. Vem, vamos, vamos assim, vem comigo. Ele gostava de ser mandado, eu acho, mano. Lembra que tava saindo uns negócios assim, que tinha torcedor subindo na árvore. Teve a EDG para ver se era o Uzi que ia jogar. O Uzi, é. Os caras calaram com o coqueiro que tinha do lado do office. E o coqueiro dava direto no andar. Aí o cara tirou uma foto, dando zoom, e deu pra ver que era o Uzi. Na foto do cara, e aí vazou. Pô, quando eu fui para o All Stars em 2015, eu acho. Não, 2016. Os fãs chineses fizeram acampamento ao redor do hotel, mano, pra tirar foto com o Uzi. Os caras estavam acampando no meio da calçada, pô. Mano, tipo assim, a sensação que eu tinha era que os caras da China eram tipo o Ronaldinho Gaúcho, mano. O Neymar, sei lá, tá ligado? Você lembra que quando o Uzi foi para o EDG, o maluco escalou a árvore pra tentar ver o office do EDG? Caralho, desci? Caralho! O que é que houve aí, Eric Cat? Acho que eu lembro, né? Eric Cat. Ô, Júlio, eu acho que eu já conheço a gente tem um jogo. O que é que tá acontecendo, mano? Eu achei que eu tinha bugado, mano. Lucas Guba mandou 5 euros também e falou, ver o BRTT de Draven é a mesma coisa que ver meu avô na casa das primas. Até lembra como é, mas não funciona. Que isso aí? Ei, ei, ei. Ele falou que realmente ele se sente mais confortável ali na live. E daí eu falei que, pô... Saúde? Mano, que porra de espirro são esses? Você tá ligando ali, mano? Que isso mesmo? Saúde, rapaz. Precisa gemer, dog? Ei, respeita. A tinha. Saúde, porra. Nossa, e olha a situação. Pô, a Irmãs Legends também foi um time muito merda ali nessa play, tá? Porque eles estavam no Drake, viram que estavam o Baron, continuaram durante o Drake, durante uns 10 segundos, aí desistiram pra sair correndo pro Baron, tomaram o Baron e não fizeram o Drake. E agora o Varus rouba. Ó! Ó! Namorada dele, eu acho? Ah, não. Não, é o torcedor. É o torcedor intrépido. É o guerreiro, é o homem, Minerva. É o homem. É o homem. Olha lá. Olha aí, ó. Esse é fiel. Esse cara é fiel, mano. Guys, tá chegando a hora, Minerva. Tá chegando a hora, Ezinha, de você. Você tem que fazer isso com gosto, Ezinha, porque faz quantos anos que o Minerva te escaralha? Ele te zoa. Faz quantos anos? De gordinho? De teta de cone? De não sei o quê? Faz uns oito anos pra mais. Oito anos de zoação, guys. E agora eu vou dar um contexto pra galera, quando o Ezinha for mostrar. Essa foto, guys, foi no Media Day do Ilha das Lendas, no momento em que o Minerva tá trocando de roupa, o Dudes the Boys chega e tira uma foto do Minerva despercebido no momento ali, no momento, como eu posso dizer, de intimidade. Um momento de intimidade. Um momento ali que ele achava que tava protegido, né, entre amigos e estava. Mas entre os amigos, tinha também Dudes the Boys, o psicopata, que estava com uma câmera escondida e conseguiu flagrar isso daí, viu? Olha só, Ezinha, vou te dizer uma coisa antes de você mostrar. Últimas palavras, vai. Minhas últimas palavras. Eu sempre namorei de luz apagada. O Tiago não sabe que eu estou tão gordinho assim, Doug. Você vai mostrar e tá arriscado ele terminar comigo. Você quer levar esse peso na sua consciência? Bota, Ezinha, bota na... Deixa eu ver rapidão se essa tela aqui é um pouco maior. Peraí. Não, não. É um pouco maior. Não, não, mas tá justo. Tá justo, não, tá justo. É no draft. Não, tá justo. É a tela oficial, eu não mudei nada. Não, você disse que é no draft. Eu não mudei nada. É a tela nele, Ezinha. Bota nele. É a tela oficial. Auto-ataque do Lúcia. Alcance de auto-ataque do Lúcia. Vou virar. Alcance de auto-ataque do Lúcia, Ezra. Esse é Danila. Esse é Danila. É pra chegar mais? Pode chegar mais. Pode chegar mais. Esse é Danila, Ezra. Seu animal, filha da puta. Você disse do Lúcia. Agora que se foda, então. Tô tomando. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ezra, por favor, a tetinha é uma a mais. Olha a tetinha do Minerva, guys. Ele que passou anos escaralhando o Ezra. E eu digo mais, Ezra. Tem outra foto, viu? Tem. Tem outra foto. Tem outra foto. Não, não, não. A outra não, não. A outra parece mais o Homer. A outra parece mais o Homer. A outra é pior. Você não vai mostrar a outra? Não, a galera precisa da outra pra poder entender o Homer. O Homer surgiu da outra. Cadê a outra? Mostra de longe, Ezinha. Só de longe. Essa não é o Homer? Essa não é o Homer. Essa só é a tetinha do Homer. A Homer mesmo é a que mostra um pouco ali a barriguinha, né? Mas que é aquela com rosto ou sem rosto? Com rosto. Com rosto. Ezra, dê first pick Caitlyn agora, por favor. First pick Caitlyn. First pick a Caitlyn nessa daí. First pick a Caitlyn. Mano, é essa. É essa, é essa, é essa, é essa. Essa é o Homer. Essa é o Homer. É essa o Homer. Chega, Ezinha. Encosta aqui um pouco mais. Tá bem, Caitlyn. Dá pra ver. Eu nem sabia dessa. Tá muito Caitlyn. Que caralho é esse, mano? Essa daí. Essa é o Homer. Essa daí tá igual a esse o Homer. Essa é o Homer. Essa é o Homer. Essa é o oficial. Mano, que porra é essa? Olha, ó, mano. É igualzinho, mano. Desenha aquilo ali. É igualzinho o Homer. Chega mais pra gente ver um pouquinho o rosto. Belezinha. Chega mais. Vai tomar no cu, Ezinha, seu filha da puta. Era a Caitlyn, seu animal. Não, esse é o governo, cara. Chega longe, tipo, meu filha da puta. O cara no chat falou, mano, tá tão parha que a barriga tá fazendo até sombra. Quem que foi arrombado que falou isso, mano? Bando esse cara aí. Vinizinho mandou no chat. Primeira vez no chat. Essa é a primeira mensagem do cara no Ilha das Lendas. Abre aspas. Se o Minerva sentar na privada, vai parecer um sorvete de casquinha. KKKKKKKKKKKKKKK. Fecha aspas. Essa é a primeira mensagem do cara no Ilha das Lendas. Imoral, imoral. Eu tenho só uma outra mensagem aqui para ele. Como é o nome dele, Baiano? Vinizinho 10. Procura aí no chat. Vinizinho, meu querido, eu gostaria que você fosse... Eu lembro, até hoje, o dia que eu encontrei o Eza. Acho que foi lá pra 2012, mais ou menos. Eu cheguei no Eza, depois de muitos anos de amizade online, eu cheguei e fui tentar abraçar ele. Mano, eu não consegui chegar até a metade. Eu fui abraçar ele e eu fiquei assim, tá ligado? Parecendo um Cristo Redentor. Eu só fiquei com os braços de lado. Caralho, é nóis, tamo junto. Se tivesse outro eu lá atrás, segurando, não tocava as mãos. Não tocava as mãos. Nossa, mas a Fúria perdeu... Não, Marteus, sai, não. A Fúria perdeu o time da Wave. Tomou, foi tudo, meu filho. Opa! Caralho, jogou, hein? Alho, caralho. Nossa! Eu vou porra aqui, eu vou porra aqui. É o Dimo. Ai! A Jimmy zicou. A Jimmy zicou. A Jimmy zicou. A Jimmy zicou. A gente vai ficando por aqui. Acho que provavelmente daqui a pouquinho o Baiano deve estar abrindo live pra fazer... Como é que é o nome do jogo, Dudão? Campeonato Baiano... Essa livezinha pra gente. É isso, guys. Então é isso. Boa caldo não. É boa caldo não. Essa daí foi boa mesmo, tá? Eu gostei desse campeonato aí. Pag. Pag. Pag é abertura. Mas quem falta? Faltam os mais importantes. Faltam os jogadores. Pog, abertura. Gente, desculpa. Não, eu não consigo fingir. A abertura... A abertura, não. Não, a abertura não. Deixou a desejar alguns aspectos. Mas eu tô falando sério. Existe um bilhão de possibilidades. E dentro desses um bilhão de possibilidades, a única que não existe é a NTZ pegar playoff. Caraca, mas como pode existir um bilhão com nove times apenas? Não são nove cenários? Não, pô. Vai lá, Zao. Boa, bom restinho aí pro dia. LCK pra vocês. Valeu, valeu, valeu. Chate, uma salva de palmas aí pro Zao também que acordou cedinho. Ah, com ela. Mas sério, eu já tive uma secadora e é a parada mais chitada que tem. Juro pra vocês. Tipo assim... A minha mãe tem muito... Vocês lavam a roupa, colocam a roupa na secadora, ela fica lá por meia hora e ela já tá perfeitamente seca e passada. Olha a tecnologia disso. Passada? Eu já ou sei passada. Passada, ela dobra a roupa também? Não, ela não dobra a roupa, mas ela fica tipo assim... Durinha. Tá amarrotada, durinha. Eu tenho uma aqui em casa secadora de energia solar. É muito foda, mano. Sério mesmo. Eu acho que é a melhor, mano, pra mim. É isso, que chique. É tipo uma corda que você pega e bota numa parede na outra e aí quando você bota a roupa assim, a energia solar bate direto, mano. Fica top, mano. Primeiro, congratulations for your win and... He loses, bro. He loses, bro. Ah, sorry. He loses. Meu Deus, guys. Ai, meu Deus! Eu desligava a live. É porque vocês não estavam rocheando. É porque vocês não estavam rocheando. Se eu tivesse rocheando aqui do meu PC, eu apertaria nesse botão aqui, ó. interromper transmissão. Mas nunca pergunte para o Titãzada XSQ dele sobre os meus escrúpulos ou se eu tenho escrúpulos e para o Eza sobre o dia que eu dei hambúrguer para ele, viu? Nunca pergunte. Ele fez um post dizendo que eu não tenho escrúpulos. Nossa, guys. Porque eu falei sobre o Ezinha. Que eu comi o Ezinha dando hambúrguer para ele pirocada no cu dele. Ah, achei que todo mundo sabia dessa história, mas aparentemente não, né? Aparentemente é novidade para alguns, né? Guys, eu não me arrependo de nada. Tá ligado? Botei, ó. Botei o Ezinha assim, sentadinho, levantei a perninha dele. Aí ele ficou assim, né? Reganhado, perninha. Aí eu só aqui nele. Ó, toma, 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 toma. E com a mãozinha aqui, ó. No hambúrguer. Ah, cadê? Toma, Ezinha. Toma, toma. E o Ezinha, ai, quero mais Minerva. Quero mais. E eu sempre ficava nessa dúvida. Eu não sabia se era mais hambúrguer, se era mais pirocada. Ele falava que era o mais, mais, mais. Com o Ezinha, mozão. Mas é antes de você. A gente vai estar fechando a live. Ó, o Hellblazer mandou aqui, abre aspas. O melhor nock que tinha no CBLOL era o Minerva. Era só botar a bola nele, que ele sabia fazer bem o resto. Fecha aspas. E eu mesmo apagava as luzes, viu? Você pedia a bola, apagava as luzes, já ia entrando já com o nock. E toma, e toma. E toma, e toma, e toma. Detalhe, e ainda dava hambúrguer, viu? Pô, tu não me esquece, pô. Não. É isso, mano. Eu não fui o único felizardo, né, aproveitado esse hambúrguer. A hamburgueria do Minerva. A hamburgueria do Minerva. Ô, Brussinho, como é que era quando você disputava a Mid Lane lá contra o Tim? Primeiro você puxava, depois ele puxava. Eu puxava primeiro. Não, eu só empuxava primeiro. Quem me conhece sabe aí, Neymar dos Games, sempre agressivo. Mas quem puxava mais? Você ou o Tim? Não, eu acho que o Tim puxa mais, mano. O Tim sempre puxa primeiro pra ter o back primeiro, mano. Desde que o Tim jogou lá na PEN com o Jero, ele aprendeu esse negócio, mano. Tem que sempre estar com o back primeiro, tá ligado? Então você tem que ser sempre o primeiro a puxar, né? É o tempo na frente, né, isso aí. Porque senão, baba o jogo, tá ligado? Tem que estar com o back primeiro. Baba o jogo todo, né? Baba o jogo todo, mano. Amanhecendo o dia já, 5 horas da manhã, 5 e meia, já tá nascendo. O cara tomou uma durante a madrugada. Carnaval. Tem que deixar claro que é carnaval, guys. Dá pra dar ali? Dá. Dá, dá. Com esse batonzinho aí, dá. Dá. É verdade. Essa é Lulu. Ixi, essa Lulu aí ficou meio... Olha o casaco da Viva Neistar. Olha aquele monitor da Cage, ele é antigão, dessa mulher aí atrás desse cara. É verdade. É de 2016. O que você tá achando aí, você que tá achando pra Cage também? O que você tá achando desse momento dele? Cara, eu acho o Gigo atualmente é melhor do CBLOL de longe, assim. Ih, é um homem. Quem sabe aí que o Gigo tá se sobressaindo muito na Cage? Quem tá se sobressaindo na Pen também? Ah, mano, agora... Agora eu entendi, mano. É a família do Gigo, é a família do Gigo. É a família do Gigo, é a família. Eu vi o irmão dele ali atrás. Aí vem o conjunto de dados, vem as fichas, a aventura. Você tem dado em casa? Muito, Bruncinho, muito. Nossa, mas você tem dado de quatro? Também tenho. Caralho, aí... Não tanto, sabe? De quatro eu não tenho tanto, porque normalmente dá uma variada, assim, um pouco de cada jeito, tá ligado? Eu descobri, guys, que na Coreia, não existe o jeitinho brasileiro na Coreia, tá ligado? E eu não sei se é pelos caras terem muita tecnologia e poucos habitantes que eles têm um controle, mano, fuderoso, tá ligado? Todo carro, na parte de trás do carro, na traseira do carro, tem uma câmera. Tudo, todo aplicativo, todo motorista de aplicativo tem câmera na frente, atrás, tem tudo, mano. Toda esquina tem câmera, isso quando não tem mais de uma câmera nas ruas. Por isso que o BRTT nunca foi pra Coreia. Dudão, viu a mudança na passiva do Varus? Não vi, o que mudou na passiva do Varus? Agora é ativo? Ah, entendi, meu Deus do céu, cara. Poxa, achei que você tava falando de... Agora quando dá três stack ele empurra em curioso. É Nutella, não assistiu Dragon Ball Z. Tu nunca assistiu Dragon Ball Z? Cara, é óbvio que eu já assisti Dragon Ball Z quando eu era criança, né? Ah, que susto, mano. Meu Deus. Mas assim, eu conheço o Cavaleiro de Pegasus e tal, mas... Poderia ficar dois minutos calado? Ô, menino místico, eu vou ficar dois, mas tu vai ficar dez, tá? Já volto. Filha da puta. Ô, falando em Márcio, e agora eu lembrei do Mário, Minerva. Tu lembra dele, do Mário? Qual Mário? O aí, primo, amigo do Luigi. O encanador? O encanador. O baiano, ele queria muito falar, mas ele sabe que é um maestrinho de família. Isso é live de família, guys. Isso é live de família, guys. É irmão, né? Irmão do Luigi. Irmão do Luigi. Olha o que eu ganhei de uma fã, guys. Ah! Sai fora! Eu quero. Eu quero. Vai ficar querendo. Faz um grito de guerra, faz uma dancinha simples e termina com um grito de guerra. Pronto. Tá, então vamos pra dancinha, então, primeiro? Isso. Atenção! Ah, não. Ah, é o Homer. É dancinha do Homer. Ah, não. Sou na caixa. Ah, não. Gente, que cena. Isso aqui é o histórico. Que cintura de cimento, velho. Eles não têm esse rebolado. A gente não tem a melhor coreografia, a gente não tem o melhor carro e provavelmente a gente também não tem o melhor piloto, mas a gente não tem medo de morrer. No três, um, dois, três, sem medo! Vamos! Gente, tem o medo de morrer, é importante. Ladeira abaixo! Entendeu? 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 Ele vai morrer, galera. Ele vai morrer, moleque. Liga o ventilador aí, galera. O baguimóvel é pica. Entendeu? Cara, tamo bem, tamo bem. Tamo bem? Tamo? Tamo bem, tamo bem. Olha a banana. Calma, pô. O importante é chegar lá dentro da lava. Passou o primeiro dia. Ah, eu ia dar um F já. A gente não vai aguentar. A gente não vai aguentar. A próxima rampa foi embora. O cara tá despedaçando. E agora dá o resto, o resto. O resto. Meu Deus. Vamos, vamos. Velho, você tá muito bem. Ele mandou muito, não? Vamos, cara. Vamos. Vamos, você é god. Vamos. Foi bom, foi bom. Cara, 42. Tá lindo. Tá lindo. Nossa. Gente, cara, quase machucou o câmera. Meu Deus. Atenção, câmera. No Cinegóide não é... Guys, vale lembrar. O nosso engenheiro, Nicoloff, não colocou freios. Não, não. Não, não, não. Isso aí foi os culaches o máximo. Conforme ele ia andando, o carro ia se despedaçando. A porreta. Ele não desanimou e ainda agora se esborrachou inteiro, mano. Olha agora, olha agora. Ele todo felizinho, né? Sou eu, porra. Só eu, caralho. É nóis, porra. Ilha das Levas. O final, mano, coitado. Ele foi de frente ainda no ferião. É que não tem freio. Não tem freio. Ai, ai. É que não tem freio. A proporção dá até a quinta. Minerva, hoje é a tua vez de explicar o Eclipse, vai aí. O Eclipse, ele antes dava letalidade. Agora, ele não dá mais letalidade. Ele é feito com o martelo de guerra Calfield. E mais o que, Milon? Tunelizador? Não. É, picareta e espada longa. Resumindo, antigamente o Eclipse não era tão bom. Ele enganava. Agora não. Agora o Eclipse é bom pra caralho. O Henrique falou assim, que foi tentar dar sub aqui na Twitch e deu um erro como se fosse um spam. Depois recebeu um e-mail da Twitch falando que se é um spam. O que é esse spam? Eu sei lá. O que é esse spam? O spam gachota? Ele falou. O que é esse spam? Como é que é o nome? É, não. Agora que eu entendi como é Batman. Spam com o que? Pra lá. Bicho, vamos ver. Mostra, mostra, mostra. Ai!